Bom dia, bom dia criadores, cuida Domingão viu, 7 de maio de 2023, cuida O setor é capivara, cuida Cuida Felipe, vai aqui pai, aqui pro Furamundo Seu Amaury ali, Chico, Girlan, cuida E Riquinho, Riquinho tá contente viu minha gente, é madeira Cuida Chilo, boca de gagal Riquinho disse que quer pegar você viu Cuida Tranquilo Riquinho, tranquilo Beleza, cuida, pacuida, que eu tô por aqui Isso é bico de ouro viu, cuida meu filho, bora Bora meu filho Bora meu filho, cuida Valeu E aí E aí